No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a nova melhor camada pra se minerar diamantes no Minecraft 1.18 Pra quem não sabe, o mapa do Minecraft atualizou Antes, você ia da altura 0 até a altura 256 E agora, o limite de DC é menos 64 E o de altura pra cima é de 320 Então, aumentou pra caramba E com isso, tudo no Minecraft mudou Inclusive os minérios Mas senão houve um esqueminha pra achar diamante fácil E hoje nós vamos fazer isso Aliás, fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, sincero meninos no episódio de Minecraft Irmandade Nossa nova série com nossos amigos no Minecraft 1.18 E pra quem não tá ligado, no último episódio, eu fiz essa casinha linda Mano, ficou muito da hora Eu ainda quero colocar vários detalhes, como arrumar a rua dela Fazer mais encuração e tudo mais Porém, vamos com calma, né? Mas pra quem não viu o vídeo da nossa casa Passe aí na descrição que tem todos os episódios completos dessa série E você não pode perder porque ela tá muito boa Ó, ó como ficou nessa casinha por dentro aqui da hora Enfim, ainda tem algumas coisinhas pra mudar, né? Obviamente Vamos começar por mudar essa cama aqui e esse carpete Mas antes o Bruninho veio falar com a gente Vamos ver o que ele quer Opa, bom? Oi, tchau Por quê? Tô distribuindo comida, sou caridoso Inclusive, vem cá Então, presidente, além de distribuir comida, eu vou fazer farm pra você Pronto Agora só você vir aqui, depois E clicar Vai quebrar minha armadura quando crescer Vai não, pô E vai dar dano Não vai mais, cara E eu ando devagar Pelo menos você recebeu o diamante que eu coloquei na sua casa? Ai, é verdade Não, ainda não Vou lá, eu tenho que ver lá Você deixou o diamante lá? Já pagou o seu diamante? Paguei, paguei Tá lá, tá lá Agora Para com esse negócio aqui ruim Nossa, que mal agradecido, véi Não, isso daqui que você deu aqui Eu vou comer Vou deixar bonitinho aqui Agora na frente de casa me travando É complicado, né? Bom, tô indo É que eu acho que eu pensei Pô, comida mais fácil que isso aqui no começo Não tem, véi É, justo, justo Vai, né? Bom, valeu Fui Tá bom, é mais Mano, o Bruninho é louco O cara trouxe um montão de baga doce aqui do nada Mas tá bom, vai Eu vou aceitar o presente de aquele humano da irmandade E vou colocar aqui E vamos comer nela nesse episódio Vai, vamos aproveitar A gente economiza nossas batatinhas Mas se eu como uma comida estranha Eu vou ter que deixar claro que é Por causa que ela cresce e tinta dano E, sei lá, não sei Enfim, vamos falar com o Deletinho Que eu preciso de vários recursos dele Pra poder arrumar essa minha casa aqui Que tá estranha Vou deixar esse aqui roxo E esse aqui também Então, vamos lá falar com ele Pera aí Opa, Delet, bom, mano? Como você tá? E aí, LGZ Zóiudo Eu tô zóiudo? Eu tô zóiudo, né? E aí, você tá bem, mano? Tô bem E aí, o que você tá achando da minha casinha aqui? Ah, tá maneira, tá maneira Eu acho que eu já vi você fazendo uma casa nesse sentido em algum lugar Não, então A casa que eu tô falando aqui Ela vai ser única Eu nunca fiz uma casa assim Carmo, que ainda falta fazer muita coisa É, ó Mas tô analisando a sua construção ali Você tá vendo, né? Tem pessoas analisando ali, ó Delet, Delet Numa É, irmã da minha família Não ataca, Delet Não ataca Desculpa, eu me descontrolei aqui Ó, ó, Delet Eu vim aqui Porque eu precisava de uma coisa que só você tem Ô, meu Deus Já vou me roubar de novo Não, eu não vou roubar Ah, vim aqui negociar Fazer alguma troca Ou não sei Enfim, eu precisava de quatro blocos de trigo E eu precisava de lã de ovelha Quatro blocos de trigo? É Pera, tá O trigo eu consigo arrumar agora aqui Eu só não sei se vai dar trigo suficiente, LG Ah, não Contanto que você deu Que você vier aí Depois eu puder mais uma vez Vim coletar aqui Só até dar 30 mil certinho Ah, não Você precisa de quantos blocos? Quatro blocos de trigo Tá, deixa eu ver aqui Eu acho que eu consigo Ih, consigo certinho, LG Consegue certinho? Fechou Tá, e outra coisa É, eu precisava de lã também Eu tava pensando em ver se você trocava Algumas das suas ovelhinhas Ou algo do tipo Porém Eu não tenho de colocá-las ainda Então O que tu acha de você me fornecer acesso A pegar a lã das ovelhas por um tempinho? Caramba, mas tá Pera aí Só eu tô dando? Que negócio que é isso aí? Um negócio Um relacionamento, LG Funciona Você tem que dar e receber No caso do que eu só tô dando É No meu caso do que eu só tô dando Entendo E o que eu tenho que receber em troca? Ah, tem alguma coisa que você queira? O que você tem, LG? Cara, eu vou minerar agora Tá precisando de alguma coisa? Eu posso buscar algum minério Sei lá Alguma coisa pra você Ou algum tipo de bloco Você vai usar na sua construção Hum, cara Então Se você me puder me trazer Um pack de diamante Estaria bom pra mim já, velho Então, Délate Vou achar Eu vou achar Mas vou ver ele aqui Tá bom Eu vou achar Tô dando Você vai minerar mesmo? Sim, mas Se você não tiver nada que você queira Pede ajuda depois Eu fico te devendo, por favor Não, foi o seguinte Imitar uns blocos de ardor Então Pode ser? Beleza Eu vou pegar ardor Eu trago pra você bastante Então, pode ser? Pode ser Tipo, um pack, dois packs O que você quer? Ah, não traz o tanto Que você minerar lá, velho É que precisa fazer o teado Da casa aqui, tá ligado? Ah, fechou então Então até depois, mano Eu vou passar aqui E pegar as lãs, tá bom? Beleza, LG Pode ficar à vontade aí Você só vai coletar com a tesourinha, né? É, só com a tesourinha Pra não estragar nem nada Ah, perfeito Então, pode usar sim Ah, verdade Tem mais uma coisa que eu esqueci Quase esqueci É, três cenouras Pega aí as três cenouras Eita, vem a Maia Posso colocar mais? Pode Obrigado, Deletinho E olha, dorme que tá nascendo bicho, hein? É Falou, LG Falou, nice Bom, gente O que eu quero fazer É botar um balde d'água aqui E plantar a cenourinha aqui Se bem que aqui não ficou tão legal Será que aqui funciona? Bom, vou ter que deixar pra ver, né? Mas eu quero deixar elas aqui É, não tá tão bem espalhado ainda Mas eu quero começar a mexer nessa área aqui também No futuro Por isso que eu peguei desse bloco com ele Ó, coloquei um bloquinho de músculo aqui também Vai ficar bonitinho aqui E agora eu só preciso achar a tesoura que eu tinha Ah, tá no meu inventário, né? Tá, vamos lá pegar uma zona então Mano, ó que da hora isso aqui, mano A irmandade toda está online no servidor, mano Que da hora E agora começou até chover Ó, vamos pegar essas lãzinha aqui, mano De boassa Bom, peguei todas Ih, vamos sair E ó, o Pedrux Será que ele descobriu quem colocou essas árvores na casa dele? Ó, ele tá olhando pra mim Ô, Pedrux Ô, LG Opa, tudo bom, mano? Será que plantou essas árvores aí, véi? Foi uma vingança por um acaso? Na real, pelo contrário Eu vim aqui por te agradecer Por causa que eu fiz a minha casa E aquelas árvores que você plantou aquela hora pra mim Ajudou pra caramba Mas eu não sei o que você tá Porque eu não sei não Mano, eu plantei um monte lá Ai, eu pensei que você tinha ficado bravo De eu ter plantado um monte no meio do nada, velho E plantaram um monte no meio do nada aqui também Cara, pior que não Tu me ajudou pra caramba, na real No real não tem nada a ver com isso daqui Vou gostar muito de pegar essas árvores Mas do meio do nada é muito ruim, mano É, ó Mas isso serve de ajuda Eu não sei se é uma pista boa, mas Eu usei na minha casa esse tipo de madeira E eu tava cheio de sapling no baú E o Delete pediu sapling pra mim Foi o Delete? O Delete? Deixa eu ter certeza, calma aí É, foi Ele tá usando a casa dele ali, ó O Delete pediu pra mim Olha ali atrás da casa dele ali, ó As marcas de plantação da árvore Ele plantou aquela dupla Eu vou investigar isso aqui melhor, LG Obrigado Coitado, ó Esse cavalinho aqui, velho Tem nem nome, mano E colocaram coisa perto dele Imagina o perigo Se alguma coisa acontece com ele aqui nessa plantação Pois é, né Ah, não Mas ia nascer folhinha aqui Não ia acontecer nada com ele, eu acho Ah, tá bem que ele tá bem, mano É, mas enfim Pedro, eu vou dar um rolê por aí Mas... Cuidado Olha a chuvinha Tirei até uma foto aqui, gente Enfim Pegamos as lãs Vamos agora, então Fazer os corantes que eu precisava fazer, né Ó Como eu quero fazer a minha cama roxa Quero fazer o chão roxo O jeito mais fácil É eu pegando farinha de osso Vindo aqui nessas... É tulipa? Não lembro como que é o nome Roseira E vindo nessas zeiras e duplica elas Porque elas dropam dois corantes vermelhos A gente vai pegar dois lápis lazuli E com isso nós temos o melhor corante do Mine O roxo Fazer o roxo aqui, né Ó, o nosso diamantinho ainda tá aqui Que da hora E vamos fazer uma caminha roxa pra nós Agora a gente rodeia aqui de gravetos Bota a mala no meio Tem um quadro E a gente pode colocar o quadro aqui, dá, será? Putz, não dá Cara, eu vou colocar um quadro aqui Esse é um quadro bem da hora Eu quero do Ito ou da aranha lá Não, eu quero aquele quadro azul lá Me decidi Esse, esse, ó Ah, não ficou tão legal não, né Ó, acho que aqui ficou melhor E bom, gente Agora ficou bem mais bonitinha Nossa casa Porém, só falta uma coisinha Pra ela ficar perfeita E digamos que a solução Tá aparecendo aqui E aí, La Jota Olha que casinha bonitinha Ah, tu gostou? Tu gostou? Tá da hora, cara Olha que legal Ó, Raul Me tira uma dúvida Qual que foi a pior parte da minha casa pra você? Foi chegar nela, né Falei É, isso é verdade, cara Tem um barranco aqui muito íngreme Tem que arrumar isso aí Então E eu fiquei sabendo assim, Raul Que por algum motivo assim divino Você gosta muito de pegar terra, né Verdade? E aí Que verso é essa, cara? Ah, Raul Já passei nessa fase Quer pegar terra pra mim, não Raul Quer pegar terra pra mim, não Raul Cara, ó O lance é o seguinte Eu acabei de voltar na mineração Mal sucedida Não consegui achar O tanto de diamante que eu precisava Eu precisava de cinco E achei só quatro Se você me der um diamante Eu faço esse favor pra tu Tá bom Vamos ver o seguinte Eu vou te dar um diamante agora Porque eu tenho aqui Mas eu vou sair pra minerar Então eu te dou mais depois, tá bom? Você Tá, mas É Eita Você tá com imã? Enganta, viu? Deixa eu falar pra você Eu sei também Eu já perguntei pro Bruninho E eu sei que também Se tu é expert em achar diamante Passa uma dica aí pro velho Pra nós acharmos um diamantezinho facinho Raul Relaxa Eu tô gravando agora O método secreto da mineração Em breve você descobre Em breve você descobre, Raul Aê Nossa Vou até marcar aqui as notificações Pra não perder esse vídeo, cara Nossa Eu vou ver Que eu tô sofrendo Vai ficar ricão, Raul Vai ficar ricão, mano Mas Raul Então é isso, mano A gente encontra Então você pode ou trazer pra mim Ou colocar num dos boas aqui Só deixar uma placa visando, fechou? Tá, mas você tem noção Mais ou menos quanto você vai precisar? Cara No mínimo um pack Se quiser pegar mais que isso vai de você Mas trazer num pack já tá ótimo Daí a partir daí é contigo Tá bom, tá bom Então eu vou bem pra longe Pra não fazer buraco aqui na nossa vila E vou trazer dois Dois packs Dois packs Fechou, fechou Você me ajudou bastante aí Eu acho que é válido Dois packs Não, não Tá ótimo então Fechou Obrigadão, Raul Tá bom? Tamo junto Olá, Jota Vou trazer Vou deixar aí Valeu Aí, galera Pra quem não tá ligado O Raul trocou de canal O Raul tá com um canal novo aqui Pra gravar o Irmandade e tudo mais Então quem puder passar lá no canal do Raul E se inscrever e comentar Obrigado pelas terras Vai ajudar demais Vamos tentar fazer o Raul chegar a 10 mil inscritos Fechou? Lembrando que Irmandade é família E família a nossa ajuda Enfim O Apu veio falar comigo Então, editor Bota o take do Apu aí Pra galera ver Vai entrar Algumas coisas nunca mudam, LG E nunca vão mudar, né Pode entrar, pode entrar Seria bem-vindo Deixa eu ver uma coisa Você só bota aí, velho Ah, você fez a bota de couro Pra poder andar na neve É isso? Tu tá ligeiro É, muito bom É, muito bom Eu ia te convidar Pra vir aqui em cima agora mesmo Chega aí, LG Vamos lá, vamos lá Você vai gostar Tem umas curiosidades bem legais Que eu aprendi sobre a neve fofa, mano Medo, ok Ó, aqui já tem neve fofa Pô, já tem aqui Olha aqui, ó Onde? Aqui Aí, a neve fofa Ah, ah Ah, como vocês podem ver Eu já caí nesse lugar uma vez Tem um buraco Eu ia falar Tem lugares que você não consegue entender Se é neve fofa ou não Tipo, olha só Aqui Tá, o bloco de cima É neve fofa Debaixo não Ó, olha a diferença Olha bem pra ela Você vai ver a diferencinha Tem uns pontinhos Nossa, mas é muito difícil Nossa, é verdade Dá pra ver, né Tem uns pixelzinho quadradinho É, mas é muito difícil Ainda de perceber Eu tava Eu queria chamar aqui pra você ver Você já testou o novo Efeito de dano O que? De ficar dentro da neve? É, pô Olha isso Eu te sei da pior forma Você tá tremendo Eu nunca vi ninguém na frente Nossa, eu tô tremendo pra você Eu tô tremendo pra você Tá Você tá tremendinho Você tá com frio O mais legal É que você tá com o dente Assim, ó Só a skin Só de botar a bota Já para Que viagem, velho Sim, ó Faz assim, ó Olha que legal Ó, agora consegui andar em cima dela Mas Você ainda consegue entrar nela Isso gera possibilidades, né Ué, será que tem Tem co... Ah, é verdade Oxi É Tá Quer ver outra coisa legal? Interessante Acho que eu entendi o ponto Onde você quer chegar Eu bato em cima Que ela saca novamente Você tem bloco aí? Alguma coisa aí? Tem o bloco de madeira Dropa aí, dropa aí Ó, saca só que legal, pô Ah, já sei que você vai fazer Tá, vamos fazer só esse daqui Só pra ficar mais fácil Que isso, mano Que isso, mano Eu não tô tão treinado Mas você entendeu a lógica, né Vem, que viagem, mano Pô, mó maneiro, né Ó, ó, ó Ligia, você tá assistindo muito Dream, velho Na moral Chega Eu não vejo ele Ó, mas olha só Eu não te chamei pra gente testar Neve Vofa Não Eu quero fazer um convite pra você, Lajota Hum, hum, hum Me conte, me conte Ó, como eu sei que você é um cara Que é muito entendedor das mecânicas do Mine Eu queria te convidar pra me ajudar a minerar, velho Eu preciso de diamante Ah, pô O céu nos uniu novamente Eu tô nesse dado momento Gravando o vídeo Da técnica secreta De minerar diamante na 1.18 Então Você vai me dar um monte de diamante Que nem você fez no TopCraft? Vou Mas Com uma condição Tá, ok Qual? Cobaia e desafio ao mesmo tempo Medo, tá Explica Vou explicar Primeira parte A cobaia Eu vou minerar o Zona Técnica E você vai minerar normal Do jeito que você achar melhor Aí a gente vai ver quem consegue mais No final a gente divide tudo, fechou? Mas a gente vai ver quem consegue mais A segunda parte é o desafio Bom, já que eu vou mostrar uma técnica Que eu tenho que no mínimo me garantir com ela Então Quem perder faz um desafio pro outro O que você acha? Um desafio? Tá, calma Quem perder faz um desafio Ó, você sabe que essa técnica pode... Ao contrário O ganhador faz um desafio pro perdedor Eu falei Não, não, não Entendi, entendi, entendi Tá, quem perder vai ter que pagar algum desafio Tipo uma prenda Uma coisa do gênero Isso? É Você quer botar alguma regra Se vale a vida real Se só na irmandade Ou algo do tipo? Não, eu acho que poderia ser Tipo alguma coisa no servidor mesmo Entendeu? Sei lá, bota... Lembra o que você fez eu ficar careca uma vez? Cara, que dia lindo aquele Foi dia brilhante, sabe? Pareceu o sol Enfim Ó, eu acho interessante Porque já que gerou as novas cavernas Talvez as mecânicas que você conhece De minerar diamante não funcionem Nem se apliquem É, eu não vou usar elas Tá, ok Calma, não Vamos lá Fazer o seguinte, então Eu tinha feito algumas picaretinhas O que você acha De a gente fazer a competição A gente parte do mesmo ponto E cada um tem três picaretas pra gastar De ferro Cara, vai demorar muito É muito lera Mas vai, vai, vai Fechou Você vai bancar minhas picaretas também? Então Então Eu trocaria a picareta de ferro Se eu tivesse diamante, né? Mas eu não tenho Se alguém tiver pra fornecer aí Eu tenho dois Se tu tiver um pra completar Tá, pode ser Mas peraí Você tem uma picareta de diamante completa? Não A minha eu gastei um pouquinho já Mas eu gastei coisa de Nem 200 blocos Tá, então vamos fazer assim Chega aí A gente pode minerar por um tempo também Que tu acha? Hum Pode ser É verdade, mano Acho que é melhor, né? A gente bota um tempo Pra ficar mais padrão Ah, tipo 15 brudinhos Me dá pra um diamante aí Que eu tenho só dois Ai, não peguei Peraí Ó, aqui ó Menino Poo Pega aí Aliás, que tu achou da minha casa? Mano, eu ia falar isso mesmo, véi Eu tô até com inveja Eu tô morando naquele cercadinho O cara já tá com o maior casebre top, véi Ah, tá metendo logo, gente Já tu levanta as suas casas Super bonitona Vai que eu tô ligado Peraí que não Eu preciso de ferramenta, véi Medo Tá, ó, beleza Consegui a picaretinha de Dima Vamos tentar descer Pra uma camada específica Pra ficar mais fácil O que você acha? Ah, fechou então Você tem algum local que você quer fazer Eu tava pensando em fazer uma área de mineração Então eu queria ser perto daqui, tá ligado? Ó, eu acho que o pessoal já minerou bastante por aqui O que você acha da gente se afastar um pouco Só pra o desafio ser mais equilibrado, digamos assim? Tá, por mim, tudo bem Então... Fechou? Me arrendi umas batatinhas só, então Já que vai ter que... Tá aí, ó, metade, vai Tá, fechou então Ok, partiu então? Vamos pra lá Partiu Bora lá então, vai Bom, seguinte, LG A gente já tá bem longe da vila Inclusive, ela é atrás dessa montanha gigantesca que tá ali Pô, e olha aquela montanha de gelo Que bonita Não tinha visto uma de gelo ainda Não tinha? Mano, tá muito top essa atualização Ó, LG Eu acho que o próximo ponto agora É a gente descer pelo menos Até a camada zero do Mine Só pra gente partir de lá E não revelar exatamente qual é a técnica Que cada um vai usar O que você acha? Cara, eu acho uma coisa bem interessante Pô, enquanto a gente desce Eu queria comentar pra você Que a melhor camada pra achar ferro É na altura máxima do Minecraft É mesmo? Ironicamente é Se tiver montanha lá Se não, não Não, é óbvio Vai tá voando o pé É, então Mas é engraçado, né? Mano, é diferente, eu diria Oxi Pera aí Você acaba assim com uma caverna aquática? Eu acho que essa aqui é uma É uma entrada de uma caverna aquática Ih, você vai ter que cavar pra baixo Que eu acho, pô É, eu acho, hein Bom, a gente acabou de descer aqui, LG Estamos na camada oito Onde começa o minério Na verdade, a pedra de Ardrósia É, basicamente Já dá pra ter diamante pra cima e pra baixo, né? E zumbi também Exatamente Ó, eu não sei qual é a técnica que você vai usar, mano Mas eu já tô com um pensamento aqui Do que eu vou tentar fazer, entendeu? Ah, beleza, beleza Ô, pô Só pra meios de deixar mais interessante o vídeo O que serve de a gente aumentar o brilho do Minecraft no máximo Só pra galera conseguir ver? Mano, eu acho uma boa, hein? Porque esse aqui tá muito escuro, velho Namora pouco E pelo menos da minha estratégia A gente não vai me favorecer nada Só vai deixar melhor pro vídeo Então acho que não tem problema É verdade, velho Tá, então bora lá É, tá bem melhorzinho agora, né? Mano, eu diria que clareou minha vista, hein? Meu Deus do céu Eu vou embora Antes que essas piadas continuem Tá, LG Vai pro teu canto aí Eu vou pro meu Eu te desejo boa sorte Mas quem vai ganhar essa aposta sou eu, hein? Veremos, hein? Meia hora a partir de agora, então? Calma aí Deixa eu pegar o cronômetro aqui Só pra não me perder Ah, nem precisa São 22 e 20 agora Então 22 e 50 Fechou? 3, 2, 1 Foi Falou Achei Não valeu, não valeu Ah, já tá valendo Achei o 1 Ah, não Ah, não Relaxa, relaxa Minha técnica é boa Mano Ah, já aceito que você perde, viu? Isso é louco Ah, pô No irmandade 1 eu lembro que tu ganhou Nesse vai ser diferente, apô Nesse vai ser diferente Não, mano Regras são regras Tradições são tradições E vencedores são sempre vencedores Ah, pô Você tem que entender que seria taidoso Já acabou pra tu Vou ter que passar o meu legado adiante Você tá dizendo isso? Exatamente Aposenta, pô Aposenta Caralho, qual foi? Vai ficar careca Não, não, não Careca de novo não Pô, careca E bom, gente Brincadeiras à parte Com o menino pô Vamos descer aqui agora Que eu preciso mostrar pra vocês A minha técnica E explicar ela, né? Bom, como eu contei no começo do vídeo O Minecraft agora Vai até a camada Menos 64 Um fato interessante É que nessa versão do Minecraft A quantia de diamante Que você acha Aumentou em 33,3% Basicamente aumentou em 1 terço E pra um minério que é raro É muito Muito mesmo E aqui está a bedrock, tá vendo? Se a gente subir um bloco aqui A gente vai estar na altura 58 E andando sobre a altura 59 Teoricamente Essa é a melhor camada Pra você achar diamantes Porque quanto mais baixo Do Minecraft você está Mais diamante tem E aqui a gente vai estar Mais próximo De todos os diamantes Também existem algumas coisas Que podem mudar a sua tática Por exemplo Se você minerar 2x2 E que nem eu Você está liberando As possibilidades de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamantes A cada vez que você quebra dois blocos Você tem 8 chances de ter um diamante Agora se você minerar Tipo estando assim ó 1 de altura Por mais que você esteja pertinho Da melhor camada Você vai ter apenas 5 chances Então diminuiu E daí você pensa Nossa Lajota Essa é uma tática interessante né Então se quanto maior a área Que eu minero é melhor Porque eu não minero 3x3 Que aí você vai estar deixando Vários blocos passar Sacou? Enfim A minha tática se consiste Em minerar nessa camada E essa é a melhor camada Pelo que eu estudei Tá bom? Então vamos botar o resultado Prova Viva Simplesmente Fazendo uma boa e velha mineração Ó então editor Vamos gravando aqui E você vai acelerar Até nós achar diamante Pro pessoal Então bora lá galera Ó editor Agora aqui Você vai fazer uma timelapse Tá bom? Eu quero que tipo assim Você tipo acelere o vídeo Até alguma hora Que eu achei diamante E daí eu vou explicar pro pessoal Se bem que Achei! É! Achamos o diamante Começamos bem Então temos aqui 2 3 4 Vai ter 5 ou não? É por aqui acabou Mais 4 diamantes Na primeira achada Bora continuar esse negócio aqui Que tá dando bom pelo jeito Ui! Redstone é bom também Vamos pegar Uhu! Uhu! Achamos Mais será? Vamos ver Tem! Boa! Tá já que já minerando tudo isso aqui Vamos Vamos Espera quantos diamantes eu tô? Calma aí Deixa eu ver Tô com 10 já Tô com 10 Eu achei 2 Só que eu não tenho certeza Se eu tava gravando ou não Mas mano ó Tamo na altura assim Oh! Boa demais! Calma, calma Deixa eu abrir uma área aqui Só pra ver se não tem mais É não tem não Tamo com 14 diamantes Minerando na camada 58 Enfim Vamos continuar nossa mineração aqui Que tá dando bom por enquanto I se Yup gemma Vá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Achei! Diamante! 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 Opa, tem mais aqui! Boa! Tamo bem até, né? Tamo bem, né? Ainda falta um bom. Opa, tem mais um aqui. Ainda tem um tempo legal, então vai dar para melhorar bastante ainda. Tipo, eu vou ter que fazer outra picareta, que minha picareta vai durar até esse tempo todo. Incrivelmente, eu achei dois diamantes quando meu pai veio em casa perguntar se eu ia jantar. Veio aqui no meu quarto quando eu ia jantar e eu não gravei. Foi mal, galera! Foi mal! Eu achei dois diamantes e não gravei. Um criminoso! Um criminoso eu sou! Ó, achei mais um aqui para compensar. Será que vai ter dois? Dois, dois, dois! Boa! Compensei aqui já o bagulho aqui. Achei mais dois, gente! Tá vendo bom! Relaxa, vai dar bom! Eu que estou minerando aqui e achei um túnel de mineração. É meu? É do Apu, será? De quem será que é? Simplesmente achei e não sei, mano. Mas é intrigante! Oi! Tudo bom? Tem mais? Tem mais! Mano, eu acho que mais que 25 o Apu não vai achar, cara. Eu acho que eu já estou de boa, sim. Não sei. Vamos ver, né? Tem que esperar minha piqueta se quebrar e dar o tempo, né? Ainda não deu tempo. Mas, mano, que minha tática é boa, vocês não podem negar, mano. Estou achando bastante diamante. Uma piqueta é horrível, mano. Então está tudo certo, cara. Aí, ó. Achei mais! Boa! 27! 28! 29! 30! 31! Boa! 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 Boa, galera! Bora! Vamos virar para cá para dar sorte, vai! Ó, gente! Achei ferro aqui! Nem sabia que dava para achar ferro tão baixo. Isso que eu estou na menos 58. Acho que é por causa desses blocos de... de tufo, né? Enfim, o tempo já está dando. Então, basicamente, vai ser o tempo da nossa piqueta quebrar e a gente vai ter que dar ausência de ir embora daqui. Então, acho que vai dar tudo certo. Senhora Apu, minha piqueta quebrou. A piqueta quebrou? Ô, mas já falta, ó, falta 20 segundinhos para acabar aqui, LG. É isso já? Ah, nossa, tá. É, então você pode fazer uma piqueta nova ou simplesmente, né... Eu vou ter que fazer uma piqueta nova, tem que sair daqui. Ah, é verdade, né? Tá, peraí. E... Fechou, LG. Acabou, acabou o tempo. Ah... Eu achei sete diamantes, e você? Sete? Ih... Não, vamos chegar lá em cima, a gente coloca do lado para comparar com quem pegou mais diamante, velho. Ó, olha aqui. Eu vou fazer uma picareta, então a minha picareta vai contar por três diamantes, fechou? Tá, tá, tá bom, justo. Só que ela tem que estar cheio. Você entendeu, né? Mostra uma picareta com... Como que eu vou subir sem gastar picareta? Mas... Não, pô. Mas... Eu vou saber se você mandou, entendeu? Não, ó. Eu vou cavar para cima. Meu Deus do céu, mano. Apu, cheguei. Apu, cheguei. Apu, cheguei. Mano. LG, para, Zé. Foi má, Zé? Ó, eu queria te falar uma coisa aqui, LG, mas... Essa vitória está garantida, hein, meu filho? É... Menina, pô, você tem por acaso... Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui duas madeirinhas aqui no seu mauzito. Aqui, ó. Duas. Action table. Eu vou botar na parte da direita. Vai. Você não tá entendendo. Vamos lá. Calma aí, ó. Põe tudo sem migué. Tu vai botar na parte da direita e eu ponho na da esquerda. Sem migué mesmo? Sem migué. Três, dois, um. Foi. Minha técnica prevalece vitoriosa. Uh! 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 Você quer botar em diamante a mais que eu, não é possível. Uh! 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 Que técnica é essa que você usou, Danilo? Apu, você vai ter que ver meu vídeo, bebê. Uh! 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 Eu tenho boa sorte, velho. Porque, tipo assim, eu achei muito diamante, velho. Eu achava, tipo, as veias com quatro, cinco. De montão. Como assim, cara? Eu demorei um pouquinho pra achar. Comecei a achar mais pra metade pro final. Mas eu achei bastante também. E depois eu te explico bonitinho. Mas, ô, pô. Então, combinado é combinado. Vamos deixar três pra cá pra você. Por causa que eu fiz uma picareta. E dividir. Aqui, ó. Três e dois pra você. Ah! Humilde. Humilde. Que louco. Eu vou fazer o pagamento do empréstimo da sua picareta que você me deu no início do vídeo. Ah, eu tive que, tipo... Ah, eu nem lembrava mais disso. Eu sou honesto, velho. Aí, LG. Ah, pô. Tinha como se tirar o capacete de armadura rapidinho? Não, mano. Não, velho. Rapidinho, vai. Rapidinho. Não, não, LG. Ó, pô. Quero tirar uma foto antes e depois. Vai, vai. Faz a boa aí. Calma aí. Deixa eu só me trocar rapidão que eu não tô com a minha roupa certa. Pronto, 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 pronto. Toca a minha roupa oficial aqui. Então, vamos começar tirando essa armadura aí. Cara. Mano, você nem elogiou minha manopla de cobre, velho. Mudou alguma coisa, né? O cara nem elogiou minha nova manopla de cobre, velho. Mas... Mas, ó, pô. O que aconteceu? Você vai ser pai de novo e vai ter que pagar faculdade ou comprar fralda? Que antes era de diamante, ó, pô. Então, mas é que agora são novos tempos, entendeu? Isso aqui é um pseudo spoiler dos meus projetos futuros. Mas ignora, ignora, ó. Eu concordei com a parada da aposta aí. Diz aí. O que vai ser? Eu não quero ficar careca de novo, não. Careca do Ali. Ó, pô. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar 360 em você. Ó. Como eu posso ver, assim, olhar que tem até um cantinho que você é calvo aqui atrás. Então, acho que... Ah, que calvo, ué. Então é o seguinte, Apu. Já que você tá um pouquinho calvo do lado, não vai ter apu careca. Esse meme morreu. Agora é o Apu na régua. Não, velho. Não, velho. Por que que você tem coisa com cabelo, LG? Como é que a pessoa para, velho? Porque você quer ser o ponto fraco, Apu. Meu ponto fraco hoje? Então tá bom. Calma aí. É na régua mesmo? Na régua, vai. Ah, calma aí. Deixa eu vir aqui. Não olha não, viu? Cara, simplesmente medo. Vai, vai. Ô, LG. É o seguinte, mano. Eu tenho que te falar uma coisa. Que agora eu tô veneno. Ahn... Ué? Explique-se. E agora, papacinho, eu tô com o cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio. Ahnão, mano. Ahnão, mano. Pô, já que eu ia cortar o cabelo, eu resolvi mudar o visual inteiro. O que que você acha? Ahn... Eu... Ahn... Vai, vamos tirar uma foto aqui, ó. Por que não, vai? Qual é? Vamos tirar uma foto. Não sei o que dizer sobre, Apu, mas... Ah, parabéns pela conquista. Você merece. Tá aprovado o cabelinho na régua? Dá uma olhada aí no lado, ó. Degradezinho, ó. Tem até o talho... Ó, até... Até aquele detalhezinho do lado. O que que você achou? Ô, Apu, a única parte que me preocupou é que você foi fazer o risquinho na sobrancelha chaveada e você tirou ela inteira, né? Nossa. Que que eu fui? Que que eu fui? Cadê a sobrancelha? Ah, eu comprei minha foto e diz aí, quanto tempo eu tenho ficando desse jeito? Apu, é tão boa que você pode escolher, cara. Pelo menos um vídeo. A partir daí, depois vista contigo. É, tá bom, tá? Vamos pensar que eu gostei, vai. Eu sei que você gostou. Enfim, mano. Vamos aproveitar esse diamante e vejo você depois aí. É nóis. Demorou, valeu. Bom, gente. Brincadeiras à parte. Foi como eu comentei. É a melhor camada pra minerar. Deu tudo certo. Pelo que eu vi, o Apu, ele minerou uma camada abaixo de mim. Eu minerei na 58 e ele minerou na 59. E bom, como vocês podem perceber, uma camada já fez uma grande diferença na hora de minerar. Então é por isso que esse vídeo, na minha concepção, agora ainda mais que a gente fez esse desafio, essa brincadeira com o Menino Poo, se tornou mais real e mais importante ainda, tá ligado? Vamos deixar quatro pequinhos de ardozes aqui, ó. Aqui, ó. Os bloquinhos que você pediu, migo. Traço lá, JPVP. A sardosinha que ele pediu aqui. Vamos deixar um diamante aqui também. Enfim, agora que a gente tem esse diamante, a gente pode fazer uma armadura completa. Pode evoluir na base do Minecraft Survivor, aqui do Minecraft 1.18. E a gente pode começar a brincar com umas coisinhas mais perigosas, umas trollagens. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Se vocês querem ver esse vídeo o quanto antes, se inscreve no canal e ativa o sininho que é vídeo todo dia de irmandade às 11 da manhã. E é isso. Pera de serra do vídeo. É mais. Falou e... Olá! Tchau! Tchau! Tchau!